A paz do Senhor Jesus para todos os meus amigos e irmãos que estão participando do meu canal. Fica conosco, vamos conhecer mais cantores. Hoje eu trago para vocês três cantores consagrados. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu link. E ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Vamos falar desses grandes cantores consagrados que foram. O cantor Josué Lira nasceu 16 de janeiro de 1933 e faleceu em 3 de dezembro de 2001 com apenas 68 anos. Gravou 136 discos e 17 compactos. Josué Lira chegou em São Paulo com 16 anos de idade. Começando logo a trabalhar e estudar no curso de Química. Mas depois de formado, não quis mais exceder a profissão. Por ter descoberto o seu talento para a música e cantando em boates e clubes noturnos. Após a convenção de 1961, gravou o primeiro disco, ainda em 78 rotações. Chegou ao recorde de gravações com média de 9 LPs por ano. Em diversas gravadoras como Vamos ouvir e recordar alguns hinos desse grande cantor que foi Josué Lira. Vamos lá. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Se Jesus Cristo não tivesse ao meu lado, o inimigo me veria tragar. Mas glória a Deus! Ouça meu irmão que vive a reclamar Que sempre em tua vida desesperado está É só porque não sabe levar a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Não saia daí, não saia daí, não saia daí, vocês que estão gostando, você que está amando esses hinos antigos que marcaram a época, gerações, obrigado pela atenção. É, vamos passar agora para o cantor, o Osto Alves. Nós iremos com Cristo Jesus gozar Glória a Deus nas alturas dos céus Ele não tem muito registro, né, aí no Youtube, mas alguma parte estou sabendo, né, do cantor. O cantor Osto Alves gravou vários discos nos anos 60 e 70 Em 1962 gravou o seu primeiro compacto O disco mais conhecido dele, Jardim de Oração Que vendeu milhares de cópias Vamos ver agora um vídeo, né, dois vídeos dele que eu consegui É, nosso amado irmão Ezio Pereira da Silva Que gravou esse videoclipe O cantor em 2015 Vamos ver agora A noite se aproxima As forças falham Falta no vigor Mas o cansado não se desanula Pois com o dia Vinda seu labor E agora Em poucas horas Rainha o novo dia Vamos com as forças Trabalhar E agora E tua graça Pode ir mal Tá bom Não posso me orgulhar Em servir o meu Salvador Mas sei que devo Milhar Na presença do meu Meu cantor Tu és o ameiro Ó meu bom Senhor Eu sei do barro Tu és construtor Tu podes quebrar-me Também construir É, 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 é Falta que o James Conflirou Não O Jamos está ali Não lembra também É, tá bom Meu nome do pastor Sebastião 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 Estou muito feliz De estar aqui ao lado Do nosso querido pastor Eu me sinto muito honrado Eu não me conhecia Eu praticamente não tenho Lembrança de passado Todos anos Muito tempo Mais de 40 anos Então eu me sinto feliz Você está aqui No Cuiabá No meu abraço De todo o coração Meu e ao outro Renan Falou Renan Renan Meu abraço Que Deus os abençoe Ficamente E guardo vocês Para o dia Para o dia Para o Senhor Renan Renan Óscar Óscar Dando um abraço Para vocês Mandando a lembrança Estou com ele Aqui no tempo Maior Nesse mulher De Deus Aqui no Cuiabá Conto um amado Aqui óscar Acabou de gravar Um CD Um CD novo aqui E a gente vai estar Ouvindo isso lá Tá bom? Deus que abençoe Meu abraço E o cantor sacro Né? O cantor sacro O Osto Alves De uma voz Tremenda Né? Ganhador de almas Teve uma voz Parecido Igual Do cantor Luiz de Carvalho É Vocês vão ouvir agora Os hinos dele Que marcou a época Apesar que estou colocando Alguns Né? Vocês vão ouvir agora Essa voz linda Cantando o hino Da Arpa Cristã E outros hinos Que ele gravou Vamos lá Tem sua mão Ao arado de avós Constante precisa ser O sol de grina E logo a voz Vai escura E aí Avante em Cristo Pensando Em oração Vigilando Com gozo e amor Nós iremos com Cristo Jesus gozar Uma vida de eterno prazer e amor Onde nunca perigo qualquer pode entrar Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, crédio em tudo Meu Deus, nos guarde pelo Seu poder Protegidos e velados, desfrutando Seus cuidados Deus nos guarde pelo Seu poder Então, vocês que estão acompanhando no meu canal, inscreva-se Vai ficar bom demais esse vídeo com esses três cantores que estou trazendo para vocês hoje Ele nasceu em 1935 e faleceu em 2017 com apenas 82 anos O cantor, o Austro Alves, foi um grande cantor E ganhou muitas almas através de seus discos e evangelização Que Deus abençoe todos vocês Vamos agora para o cantor Aparecer de Sousa Vem, Senhor do bem, a fonte Vem, Celeste, Redentor Cristo salvo, o pecador Amor negro, o coração Ao contrito com amor Pátria minha, por ti suspiro Quando no teu bom descanso eu entrarei Trago nesse momento para vocês mais um cantor conhecido como Aparecer de Sousa Com os grandes louvores que marcaram a época na voz Como gravou o primeiro disco O primeiro compacto Em 1962 Sanção Vamos ouvir um pedacinho aí Sansão era um menino nazireu Para livrar seus pais das mãos dos filisteus E gravou vários discos na época E ele nasceu em 1929 Foi ex-viciado em cocaína E foi liberto por Jesus Cristo em 1960 Vamos ouvir, recordar alguns louvores Que marcou as gerações através desse cantor sacro Numa voz ungida Vamos ouvir agora o Aparecer de Sousa com vários hinos Salmo 3 Versículo 5 Eu me deitei e dormi Acordei porque o Senhor me sustentou Quão glorioso será o amanhã Quando vier Jesus o Salvador As nações e o Senhor me sustentou As nações e o Senhor me sustentou E ao pé da cruz do Senhor O Senhor me sustentou Se eu tivesse Na alvorada E para terminar esse bloco Né? Nesse vídeo que eu tô Que eu fiz pra vocês com muito carinho Desses três cantores que vocês não sabiam Alguns sabem a história do cantor Josué Lira Mas a história do cantor Osso Alves e Aprecio de Sousa são poucas pessoas Que conhecem Ele faleceu Nos anos 90 com apenas 76 anos Ele faleceu Por causa de enfermidade O senhor Jesus levou ele Louvado seja Deus Muito novo com 76 anos Mas fez grande obra Diante do senhor Jesus Osso Alves ele é conhecido Como cantor Cantor sacro É verdade Não só ele Mas esses três aí Como Josué Lira e Osso Alves E Deus abençoe vocês Vou ficando por aqui Vocês me ajudem Divulgar o meu trabalho Que vou trazer mais três cantores Que marcaram a época Dos melhores hinos E a história Dos cantores Obrigado pela atenção E um bom dia Ou boa tarde Ou boa noite Com a paz do senhor Amém Porque eu recebi do senhor O que também vos ensinei Que o senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazei isto Em memória de mim Cristo já nos preparou O manchar que nos comprou E agora nos convida a serrar Com o celeste e a humana Que de graça a Deus te dá Vem famintos do ar Junto ao trono de Deus preparado Há cristão um lugar para ti Há perfumes, há gozo exaltado Há delícias profusas ali Sim, ali Sim, ali De seus anjos fiéis rodeados Numa esfera de glória e de luz Junto a Deus nos espera Jesus Os encantos da terra não podem Dar ideia do gozo dali Amém